O programa Saber Direito desta semana é com o professor Carlos Maia. O curso é sobre direito do consumidor. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. O endereço é saberdireito.just.br E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.just.br Meus caros alunos, tudo bem? Professor Carlos Eduardo Andrade Maia, advogado, professor de direito do consumidor e direito civil em diversas instituições, em cursos preparatórios para o AB, em curso preparatório para concurso público, em cursos de pós-graduação, lato senso, autor de obras jurídicas ligadas ao mercado de concursos, enfim. E eu hoje me encarrego do tema de dar start à nossa última aula do nosso curso de direito de consumidor na prática. Curso de direito de consumidor na prática com o tema responsabilidade civil do comerciante. Professor, comerciante é responsável por aquilo que coloca em circulação, tal como o fabricante do produto? O comerciante deve ser responsabilizado pelo produto que ele põe em circulação, tal como aquele que confeccionou esse produto? Vamos analisar o seguinte contexto. Imaginem que você vai a um supermercado qualquer e adquire lá um pacote de um produto, uma salsicha, sei lá, um iogurte, enfim, com a finalidade de consumi-lo. Vai para casa, pega essa salsicha, coloca lá na água para cozinhar, enquanto isso vai tomar um banho. Quando sai do banho, pega a salsicha e vai comê-la, vai consumi-la. Coloca no prato, fatia, coloca ketchup, mostarda, come e passa mal. No exato momento em que você adquire, que você ingere o produto, sente já um problema de natureza gástrica, de natureza intestinal e já, hum, alguma coisa não está bem. Come mais uma salsicha, dessa vez crua, e aí percebe que o problema é agravado. Hum, alguma coisa está errada. Professor, e agora o que eu faço? Contra quem vai voltar? Contra o cara que fabricou o produto ou contra o sujeito que colocou o produto no mercado em circulação? Contra quem, professor? Eu me volto contra quem fabricou a salsicha ou contra quem colocou o mercado? Mesmo no exemplo do iogurte. Você comprou lá aqueles produtos manufaturados, colocou-o lá na sua geladeira, o teu filho, 10 anos de idade, chega do colégio e vai direto para a geladeira. Pega um daquele e assistindo o desenho, consome, passa mal. De quem é a responsabilidade? Quem é que é responsável pelo dano causado a você, consumidor, que experimentou um problema dessa ordem? Eu não sei se vocês se atentaram, mas desde que comecei a falar sobre esse tema, eu estou falando em dano. Dano, dano, problema, problema que causa dano, dano com problema. O que eu quero dizer, meus queridos, é que nós estamos direcionando o nosso olhar a uma situação em que há defeito. Recapitulando a aula anterior, em que nós abordamos o tema vício e defeito de uma forma bastante superficial, já que esse tema foi abordado oportunamente naquele encontro. não se esqueçam que o vício nada mais é do que um problema que se mantém no produto ou no serviço. E enquanto isso, o defeito é o vício maximizado, hábil a causar danos ao consumidor, lesando-o, atingindo-o diretamente. Então, o defeito nada mais é do que o vício que causa dano. O defeito não existe sem vício. O vício existe sem defeito, sem absolutamente nenhum problema. Então, você se deparou com um dano, com um problema na relação de consumo que te lesou. E aí, contra quem você se volta? Contra quem te vendeu o produto ou contra quem, de fato, fabricou-o? Aí nós temos que analisar isso com um certo vagar, porque há alguns probleminhas de ordem técnica que a gente precisa resolver. Mas vamos usar mais alguns exemplos para ficar bem clara a situação, tal como espero tenha conseguido fazer nas aulas anteriores. Imaginem que você compra um desodorante qualquer. Compra um desodorante da marca X na farmácia Y e no dia seguinte à aquisição, antes de sair de casa, depois de tomar um belo banho, espirra o desodorante, passa o desodorante em sua axila com a finalidade de passar o dia cheiroso. Pois bem, está lá com o seu desodorante, tranquilão, e de repente começa a sentir um ardor, uma queimação embaixo do braço, alguma coisa lhe incomodando e fala, alguma coisa está errada. Sem hesitar, corre para um hospital e lá chegando o dermatologista que está no plantão, aí examinado, fala, vixe, Mari, isso aqui sem dúvida nenhuma é um caso alérgico grave. O que o senhor passou aí embaixo do braço? Aí você diz, ah, desodorante, eu comprei ontem na farmácia X da empresa Y. Quem fabrica é a empresa Y, mas comprei na farmácia X. Contra quem você se volta? Está dando para entender o raciocínio ou não? Quem é responsável por esse tipo de reparação? É o comerciante que coloca o produto em circulação ou é o consumidor? Aliás, o fabricante que evidentemente foi quem confeccionou o produto. Mais um exemplo, você vai a um salão de cabareiro para fazer um penteado qualquer para um aniversário, para uma festa de casamento, seja lá como for. Então, está lá fazendo o seu penteado num salão de cabeleireiro qualquer. Imaginem vocês que o sujeito que está aplicando o produto em seu cabelo segue e arrisca todas, absolutamente todas as normas, orientações impostas pelo fabricante na embalagem do produto. Esse produto deve ser colocado na cabeça do cliente no máximo por 20 minutos, deve ser pré-aquecido na temperatura de no máximo 20 graus, deve ser retirado com água fria, deve ser lavado a cabeça 10 vezes, senão o cabelo vai cair. Então, eles dão uma série de recomendações e o fabricante, aliás, o comerciante, segue a todas. Todas. Tal como o fabricante disse. Mas, a despeito disso, o cabelo do cliente cai. Quem é que resolve isso? Compreenderam quais são os problemas que a gente deve tratar ou não? Mais um exemplo bastante interessante em que você vai até uma hortifrute qualquer, dessas de bairro afastado, pequenininha, em que o sujeito literalmente coloca duas, três bancadas na garagem da sua casa e escreve lá hortifrute, ou o que antigamente chamava de quitanda, e coloca lá produtos hortifrute e grangeiros para vender, põe ovos, põe saladas, põe, enfim, gêneros alimentares, enfim, legumes, verduras, ovos e assim por diante, com a afinidade de que você, de uma forma bastante prática, bate lá e compra esse produto. Quem é que responde nesse caso? É o comerciante? Porque, veja, nós temos um problema aí, e uma diferença entre esse caso e os anteriores. Que diferença há entre esse caso e os anteriores? No caso, ou nos casos anteriores, salsicha, iogurte, shampoo e o problema, qual foi o outro que eu nem lembro mais, senão a gente vai avançando e daqui a pouco eu vou lembrando. Nesses casos anteriores, nós temos um problema, mas temos a identificação do fabricante. Nesse caso específico da quitanda, nós não sabemos quem colocou o produto no mercado de consumo. Nós sabemos quem está ali vendendo para lucrar, mas não sabemos de onde ele veio. Nós, consumidores, evidentemente quem comprou sabe, mas nós não. E aí, como é que o Código Civil elucida esse tipo de cenário? Quem é que resolve esse tipo de problema? Vejamos agora, meus caros, e façamos juntos uma leitura que eu considero necessária para que nós avancemos. O Código de Defesa do Consumidor trata do defeito no produto ou no serviço em seu artigo 12. O Código de Defesa do Consumidor trata do defeito no produto ou no serviço em seu artigo 12. O artigo 12 tem a seguinte redação. Percebam o que o Código de Defesa do Consumidor diz em seu artigo 12. Vamos lá. A responsabilidade do fato ou pelo fato do produto ou do serviço. Antes de avançar na leitura, cuidado com o detalhe, tá? O fato do produto ou do serviço nada mais é do que o defeito. O fato do produto ou do serviço é o defeito. Então, é o problema que causa dano. Quando a gente lê em algum acórdão, em alguma emenda, fazendo um estudo qualquer, se deparar a informação de que houve fato do produto ou do serviço, está usando defeito, problema que causa dano. Então, é para este tipo de caso que esta responsabilidade do comerciante é importante. É para este tipo de cenário, problema que causa dano, que é relevante tratarmos da responsabilidade do comerciante para chegarmos a algumas conclusões juntos. Então, vamos lá. Narrativa do Código de Defesa do Consumidor. Esse é o artigo 12, que diz o seguinte. O fabricante, o produtor, o construtor nacional ou estrangeiro e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos. O produto será defeituoso, parágrafo primeiro, quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, dentre elas, isso já não importa mais para nós. O que importa, em primeiro lugar, para a gente falar desse assunto, é tratar ou trazer à tona quem são e quais são as responsabilidades que são pioneiramente reconhecidas pelo Código de Defesa do Consumidor em caso de dano, em caso de acidente de consumo. Esses caras que assumem essa responsabilidade são o fabricante, o produtor, o construtor nacional, o estrangeiro e o importador, que respondem, meus queridos, objetiva e solidariamente. Objetiva quer dizer, independentemente da demonstração de culpa, negligência, imprudência ou imperícia, causou dano, vai reparar, não tem conversa, porque a responsabilidade é objetiva. Mas, professor, eu não preciso provar verossimilhança de alegação, fundado, não precisa provar nada. Todo consumidor é vulnerável, não esqueçam disso. Ao longo dos nossos encontros, eu insistentemente falei isso, que todo consumidor do pau-perrmo ao trilionário, pouco importa qual seja o produto adquirido, é, pelo simples fato de ser consumidor, a parte mais fraca. E, sendo a parte mais fraca, será sempre protegido. Por isso que não interessa se foi problema da construção, da plantação, da importação, não interessa. Deu um problema? Causou dano? Todo mundo responde solidária e objetivamente. Objetivamente, independentemente da comprovação de negligência, imprudência ou imperícia. Ou seja, não se discutirá a culpa. Causou dano? Vai reparar, ponto. O que significa a responsabilidade solidária? Significa dizer que você pode se voltar contra qualquer dessas pessoas, porque eles respondem em conjunto. Pessoal, mas como é que eu faço na prática? Imaginem que você se deparou com a seguinte situação. Um produto foi importado de um fabricante X, que tinha sua sede estabelecida na Europa, num país qualquer. Pode ser na Itália. O fabricante de um produto na linha de cosméticos de natureza italiana. Esse produto, por algum motivo ou qualquer, foi cerceado no mercado de consumo na Itália. A Itália falou, não pode mais vender, está com problema. Mas, ainda assim, a empresa, afrontando a imposição da legislação local, continuou a comercializar. E aí, uma empresa aqui no Brasil importa esse produto. Importou-o e colocou-o em circulação. Aí, vem um cara e vende esse produto, e melhor você adquirir esse produto e começa a utilizá-lo. Ele te dá problema. Contra quem você pode se voltar? Ao pé da letra, contra qualquer um dos dois. Contra o fabricante ou contra o importador? Que responderão objetiva e solidariamente. É assim que você deve pensar. A responsabilidade desses sujeitos é, obrigatoriamente, objetiva e solidária, e você não tem nada a ver com essa história. Professor Maia, então, onde é que entra o comerciante nessa história, já que ele não foi citado ainda? Nós falamos do fabricante, do produtor, do construtor, nacional ou estrangeiro, e do importador. Pois bem, e aí? Onde é que está o comerciante nessa história, professor? Onde é que entra aquele mercadinho na minha rua? Onde é que entra o salão de cabeleireiro, onde é aplicado o produto em que se visualiza o problema? Quem é que responde nesse caso, professor? A empresa que vendeu o iogurte ou a que fabricou? A que vendeu o desodorante ou o que fabricou? A que vendeu a salsicha ou o que fabricou? Como é que a gente resolve isso? Há um artigo no Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 13, e esse artigo tem uma narrativa bastante interessante, e é para ele que nós voltaremos o nosso olhar. O que esse artigo diz? Esse artigo trata da responsabilidade do comerciante, e a chave de todos os nossos problemas. Responsabilidade civil do comerciante é encabeçada pelo artigo 13, lembrando que estamos a falar de defeito no produto ou no serviço. Querem ver mais um exemplo? Você vai a uma concessionária e adquire da marca X um veículo. Esse veículo saiu da concessionária com um pneu fabricado pela fabricante Y. A empresa X te vendeu o carro. Loja da confecção mesmo, lá da fábrica. Então, a loja de fábrica. Você comprou da marca X o carro tal. E esse carro vem com um pneu da marca Y, que é também de reconhecido status no mercado de consumo. Está na estrada, trafegando com o seu veículo, e de uma hora para outra, esse veículo tem o seu pneu estourado, sem que você tenha sido displecente, sem que tenha encarado um buraco um pouco mais profundo, sem que tenha ralado o seu veículo em algum obstáculo, enfim. O pneu estoura, do nada. E o carro capota e todo mundo sofre prejuízos de ordem material, estética, seja lá como for. Contra quem você se volta? Contra a pessoa que fabricou o pneu? Ou contra quem comercializou o pneu? Deu para entender isso ou não? O raciocínio que se desenvolve é o seguinte. Vejamos o que diz o artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, que tem uma narrativa um tanto quanto interessante, e diga-se de passagem em alguns pontos polêmicos. Diz o seguinte, O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior quando. Vamos ao primeiro ponto desse artigo. Que primeiro ponto é esse? Lembram que no artigo antecedente, o artigo 12, nós falamos sobre responsabilidade objetiva e solidária do produtor, do importador, do construtor e do fabricante? Pois bem, nesse artigo, a legislação de proteção ao consumidor voltou o seu olhar com foco exclusivo para o comerciante. Dizendo o seguinte, O comerciante será também responsável nos termos do artigo antecedente. O que isso quer dizer em primeiro lugar? Nos termos do artigo antecedente, quer dizer que responderá o comerciante, nas situações que a gente visualizará aqui, de modo objetivo e igualmente solidário. Quando a gente fala igualmente responsável, essa expressão igualmente quer dizer que o comerciante assumirá a posição de responsável, objetivo e solidário por todos os problemas que o consumidor, em virtude da aquisição daquele produto defeituoso, causar. Então, todo e qualquer problema causado em que o comerciante apareça como corresponsável, fará com que ele assuma o posto de responsável solidário e objetivo. Pois bem, compreenderam até aqui? Vamos então, com a finalidade de avançar o nosso estudo, à pergunta dos nossos alunos. Vamos lá! Olá, professor. Meu nome é Luciano Caetano e eu tenho uma pergunta. Uma pessoa passa mal a consumir um iogurte da marca X adquirido no mercado Y. Quem é o responsável pela reparação do dano? Caro Luciano, a sua pergunta se coaduna, se harmoniza com tudo o que a gente falou aqui. Se você comprar um produto, um iogurte da marca X no supermercado Y e passar mal em virtude do consumo, quem é o responsável? Esse exemplo, inclusive, eu falei ainda há pouco, quando a gente tratou daquela situação em que um garoto acabava de chegar da escola, abria a geladeira, pegava um iogurte que a mãe acabara de comprar e o consumia e evitava, aliás, e tinha algum tipo de problema. Apresentou lá um problema de ordem gástrica, de ordem intestinal. Quem é que responde nesse caso? A solução para essa aresta nos é dada pelo artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, meu caro aluno. E em que sentido nós devemos raciocinar para que cheguemos a uma conclusão lógica e, mais do que isso, amparada na legislação consumirista? Que artigo é esse o que ele diz? Repetamos, portanto, a redação do artigo que diz o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo antecedente quando? E aí há algumas hipóteses para as quais nós devemos direcionar a nossa atenção a fim de que o nosso raciocínio seja criado de maneira robusta e, mais do que isso, elucidativa, para que você jamais se equivoque. O primeiro inciso do artigo 13 diz o seguinte. O fabricante, o construtor, o produtor ou o importador, que são aqueles que no artigo 12 são solidários e objetivamente responsáveis, não puderem ser identificados. Pessoal, não puderem ser identificados quer dizer o quê? Que você não sabe quem são o fabricante, o construtor, o importador ou o produtor. Você não tem essas informações. Quem é que fabricou? Não sei. Quem é que produziu? Não sei. Quem importou? Não faço a menor ideia. Quem é o produtor? Não sei. E aí, o que eu faço? Qual é a área que emerge? Vai direto contra o comerciante. Se você desconhece a natureza, a origem daquele produto, seja em termos de fabricação, de construção, de plantação ou até de importação, volte-se direto contra o comerciante. A professora, o comerciante é responsável pelo que ele coloca em circulação? É óbvio que sim. É evidentíssima essa responsabilidade. Se você não quer assumir riscos, repito, saia do mercado. Quem entra no mercado de consumo, submete-se às regras de proteção que, pelo Decódio de Defesa do Consumidor, são alicerçadas. Não há como fugir dessa verdade absoluta. Quer entrar no mercado? Já esteja ciente de que a estas regras se submeterá. Não há como se esquivar dessas regras. Pois bem, professor. Então, vamos lá. A resposta à pergunta. Se você compra um iogurte da marca X, comprou um iogurte da marca X no mercado Y e o produto consumido gerou dano, contra quem eu me volto, professor? Neste caso especificamente falando, em que o fabricante está identificado, ah lá, na rotulagem do produto, a informação de quem o produziu. Tem lá essa informação. Produto fabricado pela empresa X, produto fabricado pela empresa Y, produto fabricado pela empresa Z. Então, está escrito lá. Você simplesmente foi até a gôndola, selecionou dentre aqueles fabricantes o que melhor lhe atraía, aquela embalagem mais interessante, enfim. E aí falou, vou comprar esse. E comprou. Ou então foi por outro critério. Preço. Ah, esse está mais barato. Não é tão bom, mas é o mais barato. Seja qual for o caso, não importa qual seja o olhar por meio do qual se veja essa situação, neste cenário específico, a responsabilidade será de quem fabricou. Se você foi à farmácia X e comprou um desodorante Y e teve uma reação alérgica em virtude do contato do produto com a tua pele e o médico disse três dias afastado, quem é que vai bancar todo esse procedimento de tratamento médico, quem é que vai bancar todo esse cenário trágico, sob o ponto de vista do consumidor? Essas expensas serão suportadas por quem causou o dano. E quem causou o dano? O fabricante. Professor, mas eu comprei na farmácia. E vou mais longe, professor. Se eu for na farmácia, eles trocam para mim. É verdade. Não tenha dúvida. Isso é prática usual no mercado. Mas não significa dizer que está certo. E, aliás, não significa dizer que o Código Civil se coaduna com esse tipo de postura. Aliás, o Código de Defesa do Consumidor, me permitam, o Código de Defesa do Consumidor não abarca, não abraça, não engloba esse tipo de situação. A responsabilidade será do fabricante, produtor ou importador quando o comerciante se deparar, ou, aliás, o consumidor se deparar com a identificação de quem produziu aquele produto, de quem fabricou aquele produto. A responsabilidade do comerciante existirá quando o produtor, o fabricante, o importador ou aquele que colocou o produto em primeira mão no mercado não puderem ser identificados. Professor, então, no exemplo da salsicha, contra quem eu me voltaria a priori? Contra o fabricante. Professor, no exemplo do iogurte, contra quem eu me voltaria? Contra o fabricante. Professor, no exemplo do desodorante, contra quem eu me dirigiria? Contra o fabricante do desodorante. Ou produtor, fabricante XYZ, pouco importa quem seja, é contra ele que você direcionará a sua ação de reparação de dano. E não contra o comerciante. Deu para entender isso ou não? É assim que a gente deve analisar essa questão, pelo menos aprioristicamente. Em primeiro passo, é assim que a gente visualiza essa questão. O consumidor deve ser visto sempre como parte vulnerável. Mas não significa dizer que a gente vai retalhar todo o Código de Defesa do Consumidor e dar ao consumidor a mais ampla, pena e retocável proteção. Ele terá sim proteção, mas nós temos que analisar as regras que do CDC emergem para que não vacilemos, para que não extrapolemos, para que não ultrapassemos os limites que são impostos pela própria legislação. Pois bem, avancemos com o estudo do artigo 13 do CDC, que diz, em seu inciso segundo, o produtor, o produto, melhor dizendo, for fornecido, o produto for fornecido, sem identificação clara do seu fabricante, produtor, construtor ou importador. No primeiro inciso, você não sabe quem é. No segundo, essa informação não está clara. Há dúvidas, o rótulo estava rasgado, você não reconhece a marca, não há como identificá-la. Nesse caso, a gente tem um problema. Que problema é esse? Eu não sei quem é. E aí, como é que eu faço? Nesse sujeito, nesse caso, melhor dizendo, a responsabilidade será igual para o comerciante a dos sujeitos que estão previstos no artigo 12 do CDC, como corresponsáveis, solidária e objetivamente. O termo igualmente, repito, quer dizer solidária e objetivamente. Significa dizer o quê, professor? Juntando esses dois incisos, chegamos a uma conclusão muito simples. Se o fabricante, o produtor, o importador ou o construtor não puderem ser identificados ou a sua identificação não for clara, não for evidente, não for verossímil, contra quem você se volta? Aí sim o comerciante responde subjetiva e solidariamente. Se, por ventura, não se puder identificar o fabricante, produtor, construtor ou importador ou essa identificação não for clara, houver dúvidas, lembrem, o sistema é de proteção. Se o sistema é de proteção, é óbvio que o consumidor é mais fraco. Se o consumidor é mais fraco, nós vamos dizer o seguinte, eles que se virem. Eu me volto contra o comerciante. Ninguém manda você colocar em circulação um produto que você não destina ou não informa qual a origem. Se você não informou qual a origem, a responsabilidade é sua. Se você não informou de forma clara qual a origem, a responsabilidade é sua, vírgula. Caro comerciante, paciência. Não quer que assim seja, saia do mercado de consumo. É a única opção que lhe resta. Compreenderam até aqui ou não? Percebam que falar em consumo nesse caso não é tão simples, porque o comerciante, a rigor, assume a posição, mesmo que a lei não lhe imponha esse posto. Se você compra um desodorante qualquer e ele te dá problema, e você chega ao lojista para reclamar, sem hesitar ele vai dizer, pô, você gastou 10 reais, te deu problema, não esquenta a cabeça, pode pegar outro, vai longe. Fui claro ou não? E vou mais adiante. Preste atenção aqui numa postura que é muito trivial no mercado de consumo brasileiro. Que postura é essa? Imaginem que você comprou uma caixa de leite. Uma caixa com 12 unidades daquelas caixinhas de papelão. E que vem um litro de leite. Chega em casa, pega a primeira caixa, derruba num copo e faz um suco, uma vitamina, seja lá qual que for. Toma, passa mal. Hum, alguma coisa está errada, hein? Uma coisa está errada e eu vou descartar essa caixinha. Abre uma segunda, faz de novo e percebe um gosto esquisito, um gosto meio amargo, um gosto ruim, alguma coisa está errada e agora o que eu faço? Sem hesitar, na prática e até de uma forma automática, você vai pegar todas as caixas de leite que faltam, vai reuni-las num recipiente qualquer, pode ser na mesma embalagem que vieram, vai colocar no teu carro, vai te deslocar até o comércio em que você adquiriu esse produto e vai dizer, quero falar com o gerente. O gerente vai ser a você direcionado e dizer, pois não, cara, o consumidor em que posso te ajudar? Ele vai te dizer isso e você vai dizer, olha, eu comprei essa caixa de leite aqui, abri a primeira caixinha e me deparei com um problema, um produto estragado. Abri a segunda, produto estragado. Estou sendo lesado. O que esse cara vai fazer? Sem dúvida nenhuma, ele vai trocar para você. Sabe por quê? Política de consumo. Ele quer que você se mantenha fiel e mais do que isso, ele vai dizer assim para você, ó, consumidor, o senhor tomou alguma coisa, tomei, passou mal, passei. Faz o seguinte, ó, se o senhor tiver algum gasto com medicamento, só me procura, porque a gente faz questão de ressarci-lo. E vou mais longe, consumidor, diz ele para ti. Isso se ele tiver uma boa orientação jurídica de seu departamento. Ele vai dizer assim, ó, fique tranquilo, caro consumidor, isso não pode acontecer, eu vou responsabilizar quem é a pessoa encarregada de verificar esse tipo de falha e não tenha dúvida. Caro cliente, essa pessoa será severamente punida. Você sai de lá com uma sensação de satisfação, até porque ele vai dizer para você o seguinte, ó, vamos fazer o legal? Então, já que você veio até aqui, foi político, conversou com a gente em diplomacia plena, hoje o senhor vai levar três caixas de leite. Vai levar três. E detalhe, aquele que o senhor comprou era tipo C, esse é tipo A, aquele era desnatado, esse é integral. O senhor vai levar o melhor que nós temos no mundo hoje, que é vendido aqui pela gente. Três caixas. O senhor tinha comprado uma só, leva três agora. E vou mais longe, hein? Vou mais longe. Nós vamos mandar entregar na sua casa. Só que tem uma condição, consumidor. Qual é a condição? O senhor vai ter que deixar o produto que está estragado para nós, vamos encaminhar para análise, tudo com a finalidade de definitivamente punir o responsável pela colocação e circulação desse produto. Concordam com isso ou não? Alguém já viu isso acontecer? Eu estou errado no que eu estou falando? Vocês sabem que não. Vocês sabem que isso acontece até de uma forma bastante costumeira. E aí o que você faz? É o que você sai da loja com a seguinte ideia. Puxa, que loja legal, hein? Que belo comerciante. Ah, se todo o comércio fosse assim. É o que você pensa no auge da sua ingenuidade. Quando na verdade o que ele fez foi extirpar a prova que você tinha na mão de que ele havia praticado um crime na relação de consumo. Que é colocar em circulação um produto impróprio. Isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor e é punível penalmente, diga-se de passagem. O que ele fez, sob orientação do jurídico, foi te dar um agrado. Para ele é muito mais barato te dar três caixas de leite do que pagar o jurídico para defendê-lo numa ação de reparação de dano moral que você contra ele promoveria. Compreenderam isso ou não? Significa dizer, meus caros, que é perfeitamente possível responsabilizar o comerciante, vírgula, desde que ele se enquadre numa das três posições que são encabeçadas pelo Código de Defesa do Consumidor. Vamos agora à segunda pergunta da aula de hoje para que a gente avance em nosso estudo. Olá, professor. Meu nome é João Marcos e minha dúvida é, no caso de produtos perecíveis, quem responde pelo dano causado pelo consumo de produtos estragados? O fabricante ou é o comerciante? Caro aluno João, sua pergunta é muito pertinente e, aliás, se enquadrou corretamente na nossa aula. No sentido de que o próximo passo da minha exposição seria justamente analisar o inciso terceiro do artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da outra hipótese em que a responsabilidade do comerciante também vira à tona, que é na hipótese de ser colocado em circulação um produto de natureza perecível. Veja o que diz, caro João, o nosso artigo 13, inciso terceiro do Código de Defesa do Consumidor. O comerciante é igualmente responsável, nos termos do artigo anterior, o 12, que trata da responsabilidade objetiva e solidária, quando, 3, não conservar adequadamente os produtos perecíveis, 3, não conservar adequadamente produto perecível. Pessoal, nós temos um problema. Produto perecível, quando é que eu sei, como consumidor, se o produto é perecível ou não? Como é que eu faço ideia disso? Como é que eu chego a essa conclusão? Eu não tenho ferramentas técnicas para dizer que o produto foi entregue pelo fabricante de modo impróprio para o consumo e o comerciante desatentamente colocou-o em circulação e você, como consumidor, foi lá, adquiriu e passou mal, ou se esse produto foi mal acondicionado, o comerciante não o conservou adequadamente. Gente, ele era perecível. O comerciante escorregou na manutenção daquele produto em refrigeração. E agora, como é que funciona? Vou dar um exemplo para vocês. Quem aqui gosta de queijo? Vocês gostam de queijo, não gostam? Quem aqui não gosta de tomar um bom vinho comendo um bom queijo? Isso é natural. Imagine que numa determinada noite você chama um casal de amigos para ir para a sua casa para comer queijo e tomar vinho. Seleciona lá vários tipos de queijo, dentre eles aquele queijo que tradicionalmente tem uma aparência de estragado. Vocês sabem a que queijo me refiro. Imagine que você vai num empório qualquer, vai num empório qualquer, e fala, você tem o queijo do tipo Y da marca Z? Tenho, claro. Esse, aliás, é um dos melhores, é o mais caro, hein, doutor? Eu sei disso. Me passa aí meio quilo desse queijo, que eu vou fatiar e dividir entre eu, minha esposa e meus companheiros lá em casa. Com a finalidade de ter uma noite agradável, tomando um vinho, conversando sobre assuntos que nos agradam. Pois bem, estão lá todos reunidos, você comprou um queijo, que já tem uma característica de estar estragado, que tem uma feição de estragado, mas que não está, é evidência, pelo menos não em tese. E você está lá comendo aquele queijo tranquilo com seus amigos e um dos seus amigos, ao beliscar mais um pedaço, dentre tantos que já havia comido, se sente mal. Um mal estar começa a lhe afligir, vem aquele suador, a testa começa a encher de água, começa a dar arrepios e você tem que correr para o banheiro na iminência de ter um mal súbito ali. Corre para o banheiro e ali o queijo é eliminado. Imaginem que aquela pessoa tem que ser às pressas levada a um hospital para que algum tratamento médico seja feito, já que houve uma desidratação, a pessoa ficou ruim, perdeu muita água, enfim, ficou numa situação delicada, clinicamente falando. Quem é responsável? Quem fabricou o queijo ou quem vendeu o queijo? O empório ou o fabricante? O fabricante X ou o empório Y? Como é que funciona isso? O queijo é um produto perecível? Sim. Ele tem uma aparência de estragado? Nesse exemplo especificamente? Sim. Você como consumidor tem como saber se o problema ocorreu no acondicionamento ou se ele provém da fábrica? Não. E mais do que isso, pode ser que o fabricante tenha um selo de qualidade dizendo que o produto saiu do seu estoque em perfeito estado de consumo. Não havia nenhum problema que o maculasse. Absolutamente nenhum. O problema, portanto, pode ter ocorrido no deslocamento entre a fábrica e eu, comerciante, o empório. Isso pode ter acontecido? Pode. Pode ser que o caminhão não estava refrigerado. Como é que você, consumidor, vai provar isso? Ah, diz o comerciante. Não. Tenho absoluta certeza que o produto chegou aqui estragado. Até porque eu faço uma triagem do que entra. Percebam que se ele dissesse, atiraria no próprio pé. Bom, se entrou estragado, você colocou em circulação, você praticou um crime. Compreenderam ou não? Então ele não vai falar isso nunca. O que ele vai dizer é o seguinte, veio estragado, mas eu não posso fazer nada. É possível que você, nesse caso, ou seja, em caso de produtos de natureza perecível, promova uma ação direto contra o comerciante? Nesse exemplo específico do queijo, em que o nosso exemplo passou mal, a resposta é sem hesitar, meus caros, é óbvio, objetiva e é óbvio que sim. Em que sentido, professor? Quer dizer que eu posso promover uma ação direto com o comerciante? Sim. Professor, mas ele não vai poder alegar que ele não teve culpa, que o produto não foi por ele mal acondicionado? Ele não está dizendo que o cara entregou para ele com o problema, porque senão ele se assumiria a responsabilidade de modo direto, seria até improdutiva e inocua essa defesa. Ele está dizendo que o produto chegou para ele bom e que, aparentemente, ele colocou em circulação bom e que a responsabilidade não é sua. Até porque eu vou mais longe, tá? Vamos imaginar, desenvolvendo esse mesmo exemplo, que acontece o seguinte, o produto sai da fábrica em perfeito estado de consumo. Vai para o caminhão, o caminhão está funcionando perfeitamente. O motor do freezer do caminhão não tem absolutamente nenhum problema. Não vinho. Mantém o produto na refrigeração adequada e no caminhão o produto não se esvai, não estraga. Chega lá na pratilha do mercado, na gôndola do mercado, no freezer e também ali é acondicionado adequadamente. Adequadamente acondicionado. Sem nenhum problema. Só que aí, quando ele sai da sua gôndola e vai para a sua mão como consumidor, ele sai da gôndola, cai no seu carrinho e aí ele sai do seu carrinho e vai para o teu carro. Você coloca no porta-mala. Vai buscar teu filho na escola, depois vai para a reunião de pais na escola, depois resolve esticar até o shopping para jantar com a tua esposa e lá o queijo está. Porta-mala, aquele calor, 40 graus. Nós concordam que aquele ambiente não é adequado ou não? Aí, há um problema no que toca ao armazenamento, mas por parte do consumidor. Vamos imaginar que você chega em casa naquele mesmo dia, lembre-se do queijo que no porta-mala está, recolha-o de lá e o leve até o refrigerador da sua casa. Aquele que não coube no espaço dos armários. Lembra-se desse exemplo? Pois bem. Imaginem que nessa situação, meus caros amigos, você se depara com um problema que foi causado aparentemente pelo consumidor. E como é que você resolve isso? Como é que o consumidor, que é a parte mais frágil dessa situação comercial, dessa relação de consumo, teria poder para demonstrar quem mal acondicionou o produto perecível? Quem, evidentemente, lhe gerou esse dano? Porque ele consumiu, passou mal. Como é que ele vai saber? Como é que nós, consumidores, saberemos? Conjuguemos em primeira pessoa o verbo. Como é que nós saberemos se esse problema é um problema proveniente da fábrica, se é um problema proveniente do transporte, se é um problema decorrente do armazenamento no comerciante ou se é um problema posterior à venda no seu carro. Ou mais, saiu do carro e veio direto para a geladeira, sem passar por escola, sem passar por shopping, sem nada. Direto para a geladeira. Mas a sua geladeira não estava boa. Não mantinha na refrigeração adequada. Quem é que responde nesse caso? O sistema não é de proteção. Não se trata de uma norma protetiva. A finalidade do Código de Defesa do Consumidor não é abraçar a parte que sempre será vulnerável, sempre, invariavelmente, será vulnerável. A ideia, portanto, é a mais simples, meus caros. Manda bala processualmente falando direto contra o comerciante. O comerciante será igualmente responsável, nos casos do artigo anterior, o 12, quando os produtos perecíveis não forem adequadamente conservados. Mas, professor, como é que eu vou provar que o produto não foi adequadamente conservado? É simples, você não vai provar nada. Este ônus será transmitido a quem tem o ônus, neste caso, de fazer a prova. Percebam que, neste caso, a gente aplica aquele instituto da hipossuficiência do consumidor. E a hipossuficiência não tem absolutamente nada a ver, no cenário de consumo, com a assistência judiciária. Não vai confundir benefício de assistência judiciária gratuita. A hipossuficiência, que, num cenário como esse, que é genérico para a vulnerabilidade, mas específico para a hipossuficiência, faz com que venha à tona uma das mais importantes regras do Código de Defesa do Consumidor, que tem natureza processual. Que regra é essa? Sabemos nós, sabem vocês, e os professores que, sobre o processo civil, por aqui passaram o nosso programa Saber Direito, já disseram a vocês que, invariavelmente, o ônus da prova no CPC recai a quem alega. Professor, com que norma eu encabeço um processo de natureza consumirista? Com o CPC. Então, se, por ventura, você se deparar com uma situação de larga envergadura, que demande o ajuizamento de uma ação pelo procedimento comum ordinário, é o CPC que vai regrar. Então, por regra, o ônus da prova cabe a você. Você vai ter que provar que o problema não aconteceu na tua mão. Como é que você faz isso? Você não faz. Você é impossuficiente. Além de mais frágil, você não tem condições técnicas de provar isso. Transfere-se, portanto, essa responsabilidade para quem é comerciante. Professor, isso eu quero dizer o quê, então? Eu quero dizer que se aplica o Instituto da Inversão do ônus probatório. Não é você, consumidor, que vai ter que provar que o produto foi por você adquirido de modo defeituoso, problematizado, impróprio, inadequado para o consumo. Caberá o ônus de se desvencilhar dessa alegação que você mesmo, na petição inicial, fará e dela, portanto, viabilizar o soerguimento de uma esquiva ou de uma exclusão de responsabilidade civil. Você vai pedir. E o sujeito, acionado judicialmente, no caso, o comerciante, vai ter que dizer, o problema não foi por mim causado, ou melhor, o problema foi causado pelo consumidor. É a ele que caberá esse fundamento. Vai inverter ou inverter-se ao ônus probatório, não para que a você recaia o dever de provar, mas sim para que a ele recaia o ônus de se desincumbir das alegações que contra ele são feitas. Compreenderam o que inversão do ônus da prova, nesse cenário consumerista, quer dizer ou significa? É exatamente isso, meus queridos. E detalhe, tá? A hipossuficiência não é regra. A hipossuficiência é exceção, é especificidade. E a vulnerabilidade é genérica. A vulnerabilidade não autoriza a inversão do ônus da prova. Nem todo consumidor é hipossuficiente, mas todo é vulnerável. Se todo consumidor fosse hipossuficiente, partindo-se do pressuposto de que é a hipossuficiência e não a vulnerabilidade que autoriza a inversão do ônus da prova, a inversão do ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor seria a regra. Nós colidiríamos o Código de Defesa do Consumidor com o CPC, o que não me parece adequado no sistema jurídico. Deu para entender ou não? Então, a regra é, o ônus recai a quem alega. Se o consumidor for hipossuficiente, inverte-se o ônus da prova. E aí, essa incumbência, essa obrigatoriedade de se desvencilhar das alegações que contra si são deduzidas, recai o comerciante. Toca a ação contra o comerciante, deixa ele se livrar. Obviamente, por ser exceção, o juiz não pode de ofício reconhecer a hipossuficiência e inverter o ônus probatório. Você, como diligente advogado, você como aluno sapiente, deverá sempre requerer na tua petição inicial a incidência do CDC, a aplicabilidade do CDC, demonstrando o aperfeiçoamento da relação de consumo, dizer que se trata de caso de responsabilidade e objetivo, que o ônus da prova recai a quem alega, mas que naquele específico caso há uma notória impossuficiência do consumidor que autoriza a inversão do ônus da prova e pede para que o juiz a aplique. Se o juiz aplicar, ele vai dizer, amigão comerciante, prova você que o produto saiu da tua mão de forma própria para o consumo, porque se não provar isso, a responsabilidade é tua. Se você não provar que o produto saiu da tua mão de forma própria para o consumo, a responsabilidade é sua. Mas, professor, aí nós nos deparamos com um problema, também sob o olhar processual. Professor, que problema é esse? O comerciante, nesse caso, pode, por meio de institutos próprios previstos no CPC, que encabeçam aquele gênero denominado intervenção de terceiros, trazer para os processos os corresponsáveis solidários, a fim de que eles discutam quem agiu errado, e mais do que isso, decidam a quem recairá o dever de reparação, a resposta, meus caros queridos alunos, é impossível. Impossível que se admita qualquer tipo de intervenção de terceiro num processo que tramita sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Significa dizer que, se você optar por promover a ação contra o comerciante, em qualquer dos cenários que aqui se apresenta, a este comerciante será vedada qualquer tipo de causa de intervenção de terceiro neste mesmo processo. E os motivos são vários, mas eu ilustro aqui dois, talvez os mais importantes. Qual é o primeiro deles? Para você, não interessa quem vai bancar a despesa. O que interessa é que você foi lesado, e você é a parte mais fraca. Então terão que te indenizar. Quem? O comerciante. Mas por que ele não pode chamar os demais para o processo? Porque para você isso vai ser relevante. Você escolheu um dos corresponsáveis e é a ele que você vai direcionar os seus anseios, a sua pretensão. Ele se responsabiliza e pronto. Pessoal, mas os demais não são solidariamente responsáveis? São sob o seu olhar. O que esse artigo quer dizer é que você pode, pode promover a ação contra todo mundo junto. Não significa dizer que deve. E mais do que isso, se o importador é desconhecido, como é que você vai promover a ação contra ele? Aliás, se ele fosse conhecido, você promoveria contra o importador e não contra o comerciante? Então se promove a ação contra o comerciante. E ele diz o seguinte, não, pera lá, pera lá. Eu tenho a informação de quem foi o fabricante. Eu vou trazer, aliás, o problema é dele. Não fui eu, o empório que vendia o queijo, que causeu o dano. Ele chegou até mim danificado. O problema é do comércio. O problema é na fábrica. Eu não tenho nada a ver com isso. O problema é deles. Ele pode trazer processo? A resposta é negativa. Qual é o segundo ponto que fundamenta isso? A responsabilidade do comerciante comerciante em relação a você, consumidor, é a objetiva. A deles, entre eles, comerciante, fabricante, comerciante, importador, comerciante, produtor, comerciante, construtor, é a subjetiva. E você não pode trazer para uma relação de consumo em que a responsabilidade é objetiva, uma questão eminentemente processual, de natureza e responsabilidade subjetiva. Compreenderam isso ou não? Caminhemos, então, para o final da nossa aula com a nossa terceira pergunta do encontro de hoje sobre a responsabilidade civil do comerciante nas relações de consumo. O nosso direito de consumidor na prática. Vamos lá? Olá, professor. Meu nome é Moisés. Minha dúvida é, comerciante acionado pode denunciar o lead, o fabricante, para que juntos sejam responsabilizados? Caro Moisés, Moisés, você que nos assiste e que nos contempla com a sua dedicação de tempo, a resposta a esta indagação, meu caro, está no artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, Moisés. Anote aí, artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, que eu tomarei a liberdade para lê-lo partindo do pressuposto de que a sua narrativa é incontroversa e até dispensaria a minha explicação. Mas vamos lá. O artigo 88 do CDC diz, Nas hipóteses do artigo 13, parágrafo único deste Código, a ação de regresso, a ação de regresso, poderá ser ajuizada em processo autônomo, processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada, vedada a denunciação da lead. Vedada quer dizer impossível que o juiz admita essa inclusão no processo de um terceiro que potencialmente teria tanta responsabilidade quanto o comerciante nesse cenário de consumo. Percebam que o artigo 13 do Código de Defesa do Consumidor fala o seguinte em seu parágrafo único. O comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior, quando, e aí tem lá os incisos, e o parágrafo único diz, aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado, poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis. Eles são responsáveis solidários, por isso o direito de regresso ao comerciante assiste, segundo a sua participação na causação do evento danoso. Opa, segundo a sua participação, gera uma polêmica. Por quê? Se eu falo segundo a sua participação, eu estou quantificando a responsabilidade. Se eu estou quantificando a responsabilidade, eu extraio a responsabilidade objetiva. Se a responsabilidade não é objetiva, e muito menos solidária, porque também isso se extrai, como é que fica? Você que é mais fraco. Esquece, meu amigo. Responsabilidade do comerciante, objetiva e solidária com os demais. Mas solidária é para ti. Volte-se contra ele. E é ele que se entenda nos bastidores, fora da sua intervenção, com os seus anseios já satisfeitos, em outra ação, em ação autônoma, ou nos mesmos autos, calculando-se, mensurando-se a responsabilidade de cada um, segundo a participação na causação do evento danoso. Segundo a participação, quer dizer o quê? Que pode ser que o comerciante tenha uma responsabilidade menor do que a do fabricante. Porque o fabricante já mandou o produto ruim, mas o comerciante podia ter visto isso e falado, não vou vender. Isso quem vai mensurar é o juiz, e para nós isso não interessa. Para você, consumidor, o comerciante será invariavelmente, evidentemente, nas hipóteses que a gente já estudou, um responsável objetivo. Vai indenizar quem causou, ou melhor, quem foi vítima do dano, e não há o que se discutir. Professor, como é que eu visualizo isso? Lembrem daquele exemplo que eu mencionei, ainda há pouco, da quitanda, em que você compra produtos lá, que não se submeteram a um processo de manufatura, sejam lá quaisquer produtos de natureza, enfim, verduras, legumes, e produtos congêneres, que não se submeteram. A batata, a cenoura, a vagem, o alface, o tomate, em que você não consegue identificar de onde eles vieram. Quem produziu isso? Qual é a fazenda de onde esses produtos adiviaram? Não sei. Para você, consumidor, isso não importa. Ou que tandeiro, aquele hortifruti que ali está, é responsável objetivamente, não há o que fazer. Ah, professor, mas ele não pode trazer para o processo o produtor? Ele não pode falar, produtor, vem cá, amigão. Estão dizendo aqui que o suproduto, o seu produto, que eu vendi, causou um dano. E eu estou sendo acionado. Eu vou ser responsabilizado. Então, pera lá. Você também participou disso. Afinal, foi você que produziu. Vem para o processo. Pode? Não. Não pode. O juiz não pode aceitar. E se aceitar, agravo. Por que o juiz não pode aceitar? Porque isso prejudicará o consumidor. Seja porque os prazos serão contados em dobro, seja porque haverá um monte de problemas de natureza processual que atrapalharão. E repito, a responsabilidade do comerciante em relação ao consumidor será objetiva. Ao passo que a responsabilidade entre eles, comerciante, produtor, importador, construtor e o fabricante, será sempre, entre eles, subjetiva. Como é que você vai trazer uma questão subjetiva para um processo que tem natureza de transmitação de responsabilidade objetiva. Esquece isso, meus queridos. A responsabilidade, portanto, será sempre do comerciante, objetivamente. Nos casos, evidentemente, que nós analisamos. Feita essa análise, meus caros, eu considero aqui cumprida a minha missão nesse curso de prática em Direito do Consumidor, abordando os temas que nós entendemos pertinentes, tentando sempre dar a você uma visão prática sobre tudo o que foi possível abordar aqui nesses nossos cinco encontros, em que nós tratamos de configuração da responsabilidade do comerciante, de uma forma retroativa, voltando para as primeiras aulas. Tratamos da garantia legal, da garantia contratual, da troca e do arrependimento, do visto do defeito e da formação na relação de consumo. Razão pela qual, escoada a nossa oportunidade, eu agradeço a vocês pela participação, agradeço a vocês pela audiência que dão o nosso programa e, sobretudo, pelo prestígio que nos dão, a TV Justiça e a nós, professores, que aqui viemos com a finalidade de sanar as dúvidas que para vocês aparecem. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Bons estudos! Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. O endereço é saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. www.tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.